Bertrand Russell, importante filósofo do século XX, criou o seguinte paradoxo. Primeiro, conceba a existência de um conjunto abstrato como se segue. O conjunto Z é o conjunto que contém todos os conjuntos, os quais não contém a si próprios. Z também pode ser chamado de coleção de conjuntos, pois os seus elementos são também conjuntos. Em linguagem matemática, define-se da seguinte forma, com A sendo um conjunto abstrato. A pergunta é, por que essa ideia é um absurdo existencial? Analisemos os casos. Partindo primeiro da hipótese de que Z não pertence à coleção Z, teremos a seguinte implicação. Z não pertence a si próprio, ou seja, ele não faz parte da coleção de conjuntos que contém a si próprios. Mas, por não pertencer a si mesmo, encaixa-se na definição atribuída a ele, isto é, ele não contém a si próprio. Temos uma contradição. Z não contém a si próprio implica em Z conter a si próprio. Analisemos o caso 2. Z pertence à coleção Z. Dado que Z pertence a si próprio, então ele faz parte da coleção de conjuntos que não contém a si próprios. Conclusão, uma nova contradição. Z pertence a si próprio, mas não pode pertencer a si próprio. Por fim, podemos concluir o seguinte. Este conjunto não pode possuir elementos. Portanto, Z é identicamente vazio. Ah, e se você ficou na dúvida com relação à notação matemática, aqui está a explicação. É usual escrevermos desta maneira, como você vê na tela, para dizer que um conjunto está dentro do outro. Porém, esta notação é utilizada para elementos. Conforme dito no começo, Z é uma coleção de conjuntos. Portanto, é perfeitamente natural escrever utilizando a notação de elementos. E aí, gostou do vídeo? Então não deixa de fazer a sua inscrição no nosso canal. Curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima!